No azul aqui. Legal. Nota que aqui, ó, eu quero colocar com duas casas decimais também, tá? Então, eu posso pegar esse trecho do meu código, ó, e falar que eu quero esses três itens com duas casas decimais. Aí eu vou na minha inteligência artificial e falo. Quero duas casas decimais. Olha que interessante. Ele já vai fazendo alteração diretamente no nosso código, ó. Tá? Não quero usar isso. Eu quero usar outra forma. Vamos ver se tem outra forma de fazer. Eu achei esse método numbers, format decimal aqui muito grande. Tem outra forma de se fazer isso. Vamos ver. Ó, tá vendo? Eu posso usar esse format number aqui, ó. Vai ficar melhor, tá? Então, é isso que eu vou utilizar na nossa aplicação. Assim. Então, ao invés de usar assim, eu vou usar com format number, que é um helperzinho aqui do Timelix, pra melhorar o nosso item aqui, no nosso template. Então, vamos rodar. Recompilando o código. Boa. Vamos ver se agora deu certo. Reload. Não, deu errado. Deixa eu ver. Ele não entendeu, então, esse item. Voltando. Missing character. Deixa eu ver aonde que eu errei aqui no meu template. Vou voltar lá. É, coloquei no lugar errado. Foi. Aqui. É pra ficar aqui. E aqui. E aqui. Tá errado. Pronto. Corrigi. Beleza, vou dar um reload. Ainda não é. Deixa eu ver o que que falta. FoodNoteparty Precision, linha 21. Preciso de sugestões. Então, vou pedir sugestões aqui. Para o chat GPT. Vamos lá. Ele não tem esse item. Tá. Vamos usar esse aqui, então. Ok. Tá bom. E esse terceiro. Assim. Beleza. Vou dar o reload. Vamos ver se agora fica legal. Recarregando. E reload. Não. Ainda também não. Esse item não vai dar certo. Deixa eu ver. Ele não vai conseguir usar o pointer, né? Tá. Tá. Deixa eu fazer assim. Vou passar sem esses construtores. E vou deixar só assim. Para ver se chega onde eu quero. Beleza. Recarregando. Também não. Então, vou mudar para o toString aqui. Eu sei que eu tenho condições de usar. Put o toString com formatação. Opa. Aí. Aqui. Ó. Vou fazer o seguinte. Quero formatar. Formata. Com duas casas decimais. Usando o toString. Decimal formator. Aí eu poderia usar esse decimal formator assim. Tá. Eu teria esse helper. E através desse helper. Eu conseguiria formatar a minha classe. Legal. Legal. Gostei. Vou fazer o teste. Vou fazer o teste. Deixa eu pensar se eu faço isso ou não. 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 Era o mais simples. Eu sei que dá para a gente fazer só com o toString. Ó. Eu vou falar para ele de uma vez por todas não usar isso. Não quero utilizar. Ou não me mostre mais esta opção. Vamos lá. Eu poderia já retornar formatado também. Do meu controlador. Bacana. Bacana. Aqui está melhor. Show. Então eu vou pegar do meu controlador. E já vou retornar para o meu template tudo formatadinho. Então eu vou pegar todos esses meus itens. E já vou retornar para o meu template tudo formatadinho. Vou criar esses valores. Vou formatá-los todos eles. E aí agora eu volto o valor total formatado. O receita formatado. E o despesa formatado. Pronto. E o meu template só mostra na tela. Só melhor. Beleza. Show. Vou voltar aqui. Vou dar um reload. E aí agora sim. Com duas casas decimais. Belezinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.